Música O curso de design interior do Unicuritiba, ele prepara o nosso aluno para o mercado de trabalho. É um curso prático, porém ele é bastante evolutivo durante o período da formação do aluno, a partir do momento que ele vem de encontro com nossos objetivos, que é a criatividade, o desenvolvimento intelectual, através da informática, dos programas de software que nós desenvolvemos, que nós temos no nosso curso, e o aluno está preparado para o mercado. Ele desenvolve toda a parte de planejamento de obra, planejamento do ambiente, a harmonização do ambiente, com estilo, com características, com harmonia, dentro do espaço do interiores, tanto comercial como residencial. O curso de design interiores tem o objetivo de formar o aluno para interferir na arquitetura de interiores. E com isso os alunos passam por diversas disciplinas nas áreas de instalações elétricas, hidráulicas, de iluminação e sistemas de condicionamento de ar. Durante o curso os alunos utilizam vários laboratórios especializados nessas áreas. Eu realmente me surpreendi com a faculdade, porque é mais do que eu esperava o curso. O curso ele te incentiva muito a não estar só ali na teoria, mas também na prática. Os professores são excelentes, são excelentes profissionais da área, onde conseguem estar te passando ali realmente como funciona o curso. Então você não fica só na sala de aula mesmo. Você consegue fazer mostras de design, consegue colocar a mão na massa, consegue fazer visitas técnicas. Então conhecer o mercado. Temos um grande projeto que é o do lixo ao luxo, onde esse projeto procura os alunos encontrarem esse material no lixo e transformá-lo em luxo. Trazendo essa prática profissional para a realidade. Transformando ambientes, transformando espaços em espaços corporativos, espaços residenciais de verdadeira utilidade. Trazendo bastante criatividade e novidade para o nosso mercado de trabalho. istemmos.